Música Estamos de regresso à Liga dos Campeões, agora já na segunda fase de grupos, onde estão duas equipas portuguesas. A primeira a entrar em ação é o Boa Vista, que recebe no estádio do Bessa o campeão francês, o Nantes Atlantique. Jogo referente ao Grupo A, onde se incluem dois colossos mundiais, o Manchester United e o Bayern de Murek, que venceram nos últimos três anos duas ligas dos campeões, o Manchester em 99 e o Bayern este ano. O Vista e Nantes, duas das maiores surpresas nesta segunda etapa da Liga mais importante ou na prova mais importante da UEFA. O Vista apurado juntamente com o Liverpool, num grupo onde estavam também o Borussia Dortmund e o Dinamo de Kiev, como bem se recordam. Mais intrigante é a situação do Nantes, campeão de França, ocupa o momento após 14 jornadas, o último lugar no campeonato com apenas duas vitórias, no total de 10 pontos. e mais difícil de compreender, apenas marcou nove golos, sofreu 20, comportamento que tem sido diametralmente oposto na Europa, tendo conseguido não só a qualificação, mas também o primeiro lugar do Grupo D, com formações fortíssimas, como é o caso do Galatasaray, de Istambul, o PSV Eindhoven e a Lazio de Roma. Interessante é também constatar que o Grupo A é constituído por verdadeiros campeões, todos venceram o título nacional dos respectivos países. Vamos assistindo aí aos cumprimentos das duas equipas, deve já estar a aparecer a constituição das duas formações. Boa Vista que não conseguiu recuperar Pedro Emanuel, não conseguiu ultrapassar a solução. Vemos aí então o Onze eleito por Jean-Pichet, no seu lugar vai jogar Mario Loja. Então é este o Onze do Boa Vista para esta primeira partida da segunda fase da Liga dos Campeões. Ricardo na beliza, defesa com Rui Óscar, Paulo Turra, Mario Loja e Erivan. Depois Bozingo afrechou em Sanches, ataque com Duda, Silva e Alexandre Goulart. Uma das dúvidas era Sanches, esse sim conseguiu ultrapassar o problema físico de que padecia. Quanto ao Nantes, saem dois importantes avançados, Bonilha e Moldovan. Vai alinhar com Landro na beliza, depois Napal, Gili, Fabri e Arman na defesa. Meio-campo com Frederico de Rocha, um descendente português, Berson, Olembe, Delumont no ataque, André e Amadar. Vemos ainda também os suplentes de cada equipa, destaque para o Boa Vista que tem William, também Jorge Silva, Serginho, Márcio Santos, Martelinho, Pedro Santos e Glober como opções para ser utilizadas durante o terceiro partida por Jean-Pichet. O golo de livre nesta fase da Liga dos Campeões. Atenção ao remate de Sanches e o golo. O golo para o Boa Vista é rematar com o pé esquerdo a defesa de Landro e a bola depois a camilhar sozinha solitariamente para as redes da beliza do Nantes. Está feito o primeiro gol ali para o Boa Vista aos 24 minutos. Incrível. Lançamento da direita, depois o formato ali de primeira, coloca mal as mãos Landro, a bola bate no solo, ganha um efeito estranho e parece que há ali uma força irresistível dentro da beliza a puxar a bola. E esta acaba mesmo dentro das redes do Nantes. Boa Vista em vantagem e Landro com responsabilidades. Estamos já muito perto do apete final. D'Alman, o passo comprido de Lapal diretamente para o ataque. Vai e voar. Aqui na esquerda, Armand. Isto é gilet. E aí está. Final da partida com o Boa Vista. Iniciar da melhor maneira esta segunda etapa da Liga dos Campeões. Vitória sobre o Nantes, por uma bola a zero, o suficiente para arrecadar mais três pontos. Golo obtido por Sánchez. De facto, o herói da partida, desta vez não foi de livro, mas foi um golo no mínimo bizarro. Mas isso que interessa, o que interessa é que a bola entrou, contou. E Sánchez, que depois viu mesmo o amarelo por ter demorado a marcação daquele livro, a festejar, juntamente com os seus colegas, este excelente início da segunda fase da Liga dos Campeões. Grupo A, um grupo extremamente complicado, com Manchester United e Bayern Múnich. Jaime Pacheco, o treinador que ontem assumiu o favoritismo para este jogo. Hoje não houve dúvidas, o Boa Vista foi bem melhor. E melhor é começar esta segunda fase da Liga dos Campeões com uma vitória e já ser líder de grupo. Foi fundamental, de facto, este resultado para aquilo que é, de alguma forma, a grande dificuldade que vamos ter nesta segunda fase, por participar, de facto, com equipas de grande valor. E não há dúvida que hoje não foi, de facto, um jogo tão espetacular como habitualmente. Até porque o Nantes sabia do nosso valor, de alguma maneira, quis tapar todas as possibilidades de nós podermos jogar bem. Mas mesmo assim, até fazermos um a zero, até essa fase fomos sempre superiores ao Nantes. Depois fizemos um golo e demos, de alguma maneira, digamos, a condição do jogo ao Nantes. Que mesmo assim, teve muitas dificuldades de chegar à nossa beleza. E não queria, de alguma maneira, oportunidades de golo para poder alterar o rumo aos acontecimentos. Neste jogo, à mão do treinador, ao minuto 20, trocou o Rui Oscar pelo martelinho. Ao minuto 24, o Sanches faz o golo da vitória. É por ser feliz neste tipo de coisas, até porque eu tenho que reconhecer que o nosso jogo não foi muito bem jogado. Foi apenas um jogo bem trabalhado, mas em termos técnicos podia ser melhor. Isso, a mão do jogador, muitas vezes, depende do espírito e da condição com que o jogador ia entrar. Não foi pelo Rui Oscar estar a jogar mal com o Altrei. Foi porque eu senti que o Rui Oscar estava ali, digamos, sem ninguém que ter que marcar. Eu entendi que o martelinho, nessas funções, teria muito maior desenvolvimento técnico. E fiz essa alteração, como já fiz em outros tempos, mas o facto é que a importância disto tudo era nós. Trabalhar o quanto baste, que foi o que fizemos para ganhar, para nos tornarmos, com alguma felicidade nesta altura, líderes da nossa fase. Pela frente vêm aí Manchester United e Bayern de Munique. Dois dos três últimos campeões europeus vão ser jogos mais difíceis em Pacheco. Eu acredito que o grau de dificuldade irá aumentar cada vez mais. Porque a responsabilidade começa a ser maior, os adversários começam a ter outra preocupação em relação ao Boa Vista. E é natural que os meus jogadores, com alguma motivação, possam superar a grande valia dessas equipas. E é com esse espírito que nós vamos preparar-nos agora para o jogo de campeonato. Depois, no dia da altura, preparar-nos para o Manchester United para fazer uma boa figura, que é isso que nós temos feito até o momento. E é naturalmente o que nós mais procuramos fazer, é elevar bem alto o nome do Boa Vista e o futebol português em geral. Obrigado. Satisfeito, então, pela vitória, Jaime Pacheco, ao leme desta equipa do Boa Vista, que venceu por uns zeros os franceses do Nantes e já é líder de grupo nesta segunda fase da Liga dos Campeões. Esperamos agora, então, o autor, o artista principal deste jogo, Erwin Sanchez, ele que garantiu ao Boa Vista três pontos preciosos, três pontos que já dão a liderança de grupo na segunda fase da Liga dos Campeões. Não sou desejo, era esse, vencer o jogo, nem que seja por esta mínima diferença. Acho que conseguimos, estamos de parabéns. Temos de continuar a trabalhar da mesma maneira porque ainda acho que está a começar. O Manchester e o Bayern empataram, o Boa Vista está em primeiros. É, para a surpresa de muitos. Mas nós temos que continuar com a mesma humildade e manter o mesmo desempenho que hemos tido até agora nesta Liga. Houve alguma sorte no golo que deu um zero ao minuto 24, mas também já não é a primeira vez que o Sanchez marca golos decisivos. Às vezes no jogo é preciso um bocadinho de sorte. Hoje esteve de nosso lado e, graças a Deus, ganhamos o jogo. Obrigado, Sanchez. Está então confirmada esta vitória do Boa Vista por um zero. Se o Boa Vista era conhecido por uma equipa que há alguns anos na Europa do futebol era conhecido pela equipa das camisolas esquisitas, hoje esquisito é quando o Boa Vista não ganha. Não ganha também porque tem uma defesa que consegue competir com os melhores e um dos esteios dessa defesa é a Paulo Turra, que está naturalmente já vem com sorriso de vitória. O Boa Vista já vai no primeiro lugar do grupo da Liga dos Campeões. É, cumprimos com o nosso objetivo, que éramos conseguir uma vitória em casa. A gente sabe que não fizemos uma boa partida, mas conseguimos a vitória. Podemos melhorar muito mais. A gente, infelizmente, não tivemos um bom volume de jogo. Nós conseguimos a vitória. Temos aí uns dias para trabalhar já pensando no esporte. O importante, acima de tudo, é que nós conseguimos a vitória e estamos em primeiro do nosso grupo. Isso é muito importante para uma equipe que é considerada e zebra nessa chave. Como é que vão ser os próximos jogos? Vêm aí dois dos três últimos campeões europeus, o Bayern e o Manchester. Eu tenho o pensamento que dentro de campo são 11 contra 11. Hoje o futebol está muito nivelado. Claro que existe a mística, existe a tradição, mas nós já provamos, principalmente na primeira fase, que só isso não classifica e não ganha jogos. Vamos com a mesma humildade, sabendo reconhecer o favoritismo dessas duas equipes, o Bayern e o Manchester, mas sabendo que dentro de campo é 11 contra 11. Quem correr mais, quem luta mais e quem brigar mais, com certeza tem grandes possibilidades de sair com a vitória. O que é que vai ser o que vai ser? 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 Obrigado.